Vaga! Buda! Vai ser o hotel! Ah, não, não, não... Hotel? Sim, você gosta do hotel? Que a MAPS tinha um lugar secreto lá... Que aí eu descobri onde que era e você não escolheu o bloco... Que isso? Ah, pronto. Você é o Seeker? Não, o Cris não é o Seeker. Você é o Seeker, né, vagabundo? Não, eu não sou o Seeker, não. Eu juro, pelo bloco que eu sou, que eu não sou o Seeker. Hum... Então você não é um bloco. Você é o Seeker. Eu não sou o Seeker, não, Cris. Você jura mesmo? Sim, eu juro. Tá falando a verdade verdadeira? Verdade verdadeira, não mentirosa. Caramba, pronto. Eu me perdi aqui nesse mapa. Eu também, Cris, eu não acho onde... Ah... Pô, eu tinha um lugar tão bacana pra me esconder... Ah, não, o lugar que eu ganhei da última vez, cadê? Eu achei o lugar, eu achei o lugar, eu achei o lugar. É só chegar ali. Ah, eu não achei. Ah... Já tô na segunda volta aqui, no... Já tem alguém no lugar? Isso. Ah, caramba. Não vem pra cá, não vem pra cá. Isso, vai lá pro outro lado. Ufa. Então vai, fica sólido. Uh... Eu dei a volta no mapa inteiro pra chegar no lugar que eu... Que é o meu lugar bom, Cris. Não vou conseguir. Ah, eu não vou. Você vai ser pego, Cris? Eu vou. Se você for pego... É... Eu vou. Por que que eu não tô conseguindo achar? Já dei a volta no... No treco, tô na segunda volta já. Tô parecendo que tô correndo na Fórmula 1. Tô, tê, tê, tê. Pô, Cris... Tá no andar errado? Vamos ver. Você falou que tinha um lugar aqui bom pra fazer parkour. Sim, então eu é que eu não tô achando ele. Não tô achando. Tem quantos andares, Cris? É três? Acho que é três. Ah, então eu tô votando no andar errado. Deixa eu ver. Tem um que eu tô... Dois... Sim, é três andares, Cris. Ah, eu tenho que ir pra cima, então. Tem a garagem, o nível que nasce o Seeker e um de cima. Eu acho, não tenho certeza. Talvez eu esteja doido, Cris. Pode ser também. Ô, Pispado. É loucão? Sim. Cris, você é um quartz? Por quê? Não sei. Tô vendo um quartz andando ali. Hum, então acho que eu sou. Sério, Cris? Eu sou. Você tá andando por aqui? Sim, eu não sei onde tu tá, mas eu tô. Você tá do lado de umas folhas? Sim. Pronto pra ficar sólido? Não, eu tô me movendo, tá vendo? Sim, tá me movendo mesmo. Você é uma madeira vindo pra cá, né? Não, não sou uma madeira, não. Cadê a madeira? Ah, você é aquele bloco de... Ah, eu tô vendo a madeira. Você é isso aqui, né? Você é um quartz, Cris. Você é o bico, né? Não. Olha, eu tô aqui, Cris. Isso, aqui, onde que eu tô? Eu sou esse gelo. Do lado das folhas aqui, verde. Bem no cantinho. Isso. Não subi em cima de mim. Não, sai de cima de mim, vagabundo. Ai, eu sei que não é aqui, Cris. Vai dando... Ai, meu Deus. Vai embora, cara. Vira, 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 vira. Eu tô quase ficando sólido. Isso. Nossa senhora. Ai, você ficou sólido e me tampou tudo aqui, Cris. Não tô enxergando nada. Vagabundo. Isso é o tronco. Isso é o tronco. Como que aquele cara não viu a gente, Cris? Não dá pra ver. Você nem tava sólido ainda. Ah, mas é muito no canto aí, né? Ó, Cris, aqui, ó, onde que eu tô? Tem dois bicos, não tem? No meio dos dois. Tem um lugar vazio. Sim, eu sei que não tem que primeiro. Não. Ali, Cris. Nossa. Olha lá a pessoa fazendo a bolha desse zícar. Sim, ó. Olha lá. Ó, matou. Ai, meu Deus. Esse zícar é muito louco, Cris. Ó, tem uma folha aí. Tão tudo bolado. Eles vão sair correndo pra ir pra cá, ó. Será que ele quartos que eles estavam batendo neles? Hã? Será que ele quartos que estavam batendo o zícar? Ah, porque do seu lado. Deixa eu ver. Do seu lado esquerdo. Ah, tô te vendo. Como você tá me vendo? Eu dei F5. Hã? Aí deu pra te ver. Olha, como? Olha, esse zícar é bom aí, hein? Essa folha aí tá faltando um, né? Será que se eu ficar ali em cima, vão perceber? É, pô. Essa folha é de neve sua, hein, Cris? Tipo, aqui tá facinho de me perceber. Eu vou ser pega e eu vou te pegar, tá ligado, né, gente? É. Se você for pega, Cris, eu vou passar daqui como se não houvesse amanhã. Não, eu vou pular aí. Primeira porrada que vinha... Primeira cara que vinha na minha direção, eu vou correr pra aí. Você vai apagar a bunda, não vale nem, não vale, Cris. Você pode pegar. Mas, olha lá. Pronto, os caras tão correndo ali, leca louco, Cris. Como é que é então, Cris? Hã? Olha, para, dá pra ver isso, Cris. Dá? O quê? Sim, dá pra ver quebrando o bloco. Olha o bloco aí de gelo na sua frente. Opa, tá muito longe. Pô. Pô. Por que eu não tô conseguindo, Cris? Eu não tô conseguindo quebrar. Eu não tô conseguindo nem bater em tu. Eu acho que o bloco de gelo é bugado. Ué? Opa, alguém foi mais peor. Alguém mais um, mas eu fui pego. Eu fiquei não sólido. Fica sólido, fica sólido, fica sólido, fica sólido. Ó o fogabundo. O que você tá fazendo aqui? Queria pegar o meu lugar, né? À toa. Eu percebi essa malandragem. Como é? O cara pegando fogo lá? O que que é isso? Tá vindo, Tinha. Ele me viu, chegou a hora. Não, não foi. Chegou não, Cris. Tá de boa indo. Olha lá. Aqui é um lugar bom, hein? Sim, eu já ganhei duas vezes aqui. Aqui é um lugar bom nessa salinha. Eu nunca vim pra cá. O Sikernasca aqui na nossa frente, Cris. Sim, aí fica desesperado. Olha lá, viu onde o Sikernasca? Ele teleporta lá. Olha lá, tá vendo? Os caras tudo chup, chup, rapidão. Opa, sai daqui, menininha. Nem sei se aquilo ali era menininha, mas ainda bem que foi embora. Pô, o cara é mó burro. Era só olhar. Tem três buracos aqui. Dois tá tapado e um não. O outro não tá tapado aí, não? Dois tá tapado de uma cor diferente. Olha, é mesmo. Ganhamos. Ganhamos. Vai, Cris, vai ser o Lotus. Aquele mapa que sempre cai a folha longe da árvore, sabe? O mapa do processo industrial. O mapa do processo industrial. Opa. Vamos ver aonde que eu vou industrializar hoje. Olha. Hum, seria bom se eu conseguisse chegar ali, hein? Olha. O que você tá aprontando, Cris? O que eu achei aqui? O que nós achamos? Achaivos. O que você achou aí, Cris? Vós achais, vós achemos. Olha. Lugar novo. Pode ser que eu caí. Deixa eu ver, por favor. Deu pra subir, deu pra subir. É, não dá, não. Eu vou me esconder num lugar óbvios. Óbvios. Como assim, Cris? Hein? Vai, eu também vou me esconder num lugar óbvio hoje, vai. Hoje eu tô confiante que eu vou ganhar num lugar bem óbvio. Nossa, você não acredita. O quê? O que passou aí em cima de mim. Você tá no chão, Cris? Não. Isso é uma folha. Ficou calado, é uma folha. Oh, yeah. Você tá me vendo? Não sei. Você tá perto da árvore? Não. Então onde você tá, Cris? Você é o Seeker. Não, o Seeker passa em cima de você. Você é uma folha. Ah, mas tem dois Seekers. Quem é o outro Seeker? O Seeker nasce no meio. Então você deve estar lá embaixo. Não. Sim. Eu não sou o Seeker não, Cris. Eu juro pelo bloco que eu sou. Parece que eles fizeram umas modificações no navio, Cris. Eu não sei. Eu sei que eu achei um lugar aqui que nunca imaginei que iria imaginar que ia achar. Que você imaginava, né, Cris? Que imaginei que ia achar que é onde eu tô. A nuvem vindo aqui. Tô vendo uma nuvem aqui, Cris. A trivida vai passar embaixo de mim. Então você tá nas pilastras aí, né? Não. Nuvem passando aqui, nuvem. Nuvem atrivida. Aqui é onde eu tô. Como é que o cara vem aqui? E passou em cima de mim. Você nem acessava onde você tá, Cris. Ah, ele pulou lá. Ele veio lá de cima. Nossa, ele pulou, caiu em cima de mim. E foi pro outro lado. E conseguiu ficar em cima de mim, Jean. Sim, dá pra ficar mesmo. Dá pra ficar? Sim, quando você esconde como madeira no chão, sabe? Tem uns mapas que dá pra você esconder como madeira no chão. Os caras passam acima de você de boa. Não acontece nada. Não, mas se eu for um bloco, se eu tiver fixo lá. Sim, fica como se fosse um bloco de verdade mesmo. Interessante. Você tá na onde que nasce a árvore, né? Não. Porque o cara pulou. Tem um lugar que dá pra pular lá onde que a árvore nasce. Dá pra pular lá em cima, né? Sim. Dá pra pular lá em cima e embaixo, você sabe, né, Cris? Pular lá em cima? Eu não sei. Dá pra você pular pra cima, pular pra baixo, pular pro lado, pra trás, pra frente. Não é tipo subir pra cima. Não, Leonasmo. Pular pra cima? Sim. Mas aqui nesse mapa não dá pra pular pra cima. Quer dizer, dá, né? Sim, dá pra pular pra cima. Verdade. Olha só, eu não sei. O cara pulou, o cara veio de cima pra baixo. Pronto. De cima pra baixo, né, Cris? Eu tô vendo um monte de sikh andando. Olha lá. Olha lá, sikh. Fala assim, Cris. Ele, ó. Alguém numa pancada do sikh caiu lá embaixo, Cris. Fala assim, Cris. Ele pulou e obedeceu a lei da gravidade. O lugar onde eu tô... Deixa eu ver se a gente não vai ser pego. O lugar onde eu tô, é... Você imagina um beiral. Né? E eu tô em cima do beiral. Só que acontece. Hã? Como folha? Você tá me vendo, seu vagabundo? Não. Você quer saber se é folha. Sim, eu sou uma folha. Eu sou uma folha também. É. Olha o sikh aqui. Vai embora, sikh. Isso. Nossa, o cara bateu no sikh de novo, Cris. É mesmo? Sim, tem um beacon aqui. Ele tá indo embora agora. Veio dois sikh, não sei se era o mesmo. Ele bateu no cara e ele caiu lá embaixo. E depois veio outro cara. Eu não sei se é o mesmo. Bateu de novo, sei lá. Onde eu tô, eu tô de costas pra uma parede. Não dá pra me ver. Eu tô fechadinho aqui, assim, dos lados. Na esquerda, na direita. E na minha frente só tem um bloco. E aí pra frente, assim, já é o abismo. Então se o cara passar na minha frente, dou dois totó nele e ele já cai. Sim, igual o lugar que eu tô aqui. Se eu passar um cara aqui na minha frente, ó, vou lá embaixo também. E por trás não dá pro cara me ver. Você tá vendo qual navio? Eu tô vendo um navio grande. Como é que eu vou saber? Sei lá. Tem um cara dentro do navio que eu tô vendo. Eu não sei. Acabou de ir pro lado do navio. Ah, do meu lado tem os navios pequenos. Eu tô olhando os navios pequenos. O meu lado tem um navio grandão. Com duas bigornes em cima. Tem um navio pequeno. Isso. Tem um sikh. O cara veio aqui. Três vezes que ele veio. Olha o sikh ali em cima. Que isso, véi. Sim. Dois sikh ali passando. É, não é que não. Nem outro lugar mesmo. Vai, Cris. Quarenta segundos. A gente vai ganhar. Ah, eu acho que eu vou sair até correndo. Eu vou até falar... Trinta segundos. Eu vou falar onde que eu tô, Cris. Eu tô em cima de um... Eu sou um pilar de folha. Um pilar de folha? Sim. Em cima de onde? Da árvore? Não. Não é da árvore, não, Cris. Eu caí da árvore, tô longe dela. Eu tô no... Tipo um... Uma folha qualquer, um desenho no sol amarelo. Tô andando, tá me vendo? Não. Quase não dá pra ver nada, Cris. Só vejo o que que tá lá embaixo. Não dá pra ir pro outro lado, porque... Olha, o cara me derrubou. Cinco segundos, Cris. Quatro, três... Falta nas cinco segundos. Não vale, velho. Olha o Cris aqui. Oi. Isso é um bacon. Não, eu tô lá do bacon, folha aqui, ó. Safado.